Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, vamos lá, voltamos com mais um episódio da nossa Samp. Olha as manchetes aí! Hoje, meus amigos, simplesmente teremos Inter de Milão no episódio, teremos Milan no episódio, teremos Copa da Itália, janela de transferências finalizando. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos lá, galera! A nossa meta é bater 8k de inscritos, né? Então, conto com o apoio de vocês, com o like, o comentário, o compartilhamento do vídeo pra fortalecer aqui o canal. Galera, no episódio passado, muita gente falando que a gente deixou a Inter aí como freguesa, né? Então, jogamos muito bem contra a Inter de Milão. Então, no episódio de hoje, já vai ter o retorno contra eles novamente, galera. E aí, é o seguinte, né? Se a gente quiser sonhar com o título ainda, galera, a gente vai ter confronto contra o Milan. Então, a gente vai ter que ganhar, né, pessoal? Vai ter que ganhar, vai ter mata-mata de Copa da Itália hoje. Então, o episódio tá recheado. Não vou ficar enrolando muito aqui. Então, já vamos pro jogo. A gente já vai começar indo pro jogo aqui contra a Inter de Milão, galera. É pelo campeonato. A gente tá na frente deles no campeonato. Então, vamos tentar buscar a vitória. O problema é que o time dos caras é muito bom. E o Lautaro Martínez, né, galera? Sempre é carrasco nosso, né? Mas a gente vai com força máxima. Alguns jogadores desgastados aí pela sequência de jogos. O raspador, principalmente. Mas, de resto, a gente tá com o time completo, galera. Então, sem mais delongas, já vamos começar o episódio de hoje que promete bastante. Então, vamos lá. Me apoiem aí com like ou comentário. Então, bora pra partida. Vamos lá, meus amigos. Vamos já começar com um baita confronto. A temporada do Lautaro Martínez é sensacional. Simplesmente teremos Inter de Milão. Daqui a pouco teremos o Milan. Então, é só pedreira no nosso caminho, galera. Então, vamos lá. Porque a nossa Samp sonha com um título que seria inédito aqui pra gente nessa era nova aqui no nosso trabalho do Pirlo de Reconstrução, né, pessoal? Então, vamos lá. Já deu a saída aí o nosso time. Rolou a bola. Vamos em busca de um bom resultado. Conseguiu ganhar. Vai no Manamana ali. Já passou pelo primeiro. Abriu. Locatelli. Vem bola. Mandraga. Agora puxou. Olha o Zacane. Passou ali. Cambiaço. Bola no Zacane. Dominou. Bateu. Travado. Olha isso. Olha isso. Arranca o jogador da Inter. Defesaça do Milenkovic. Olha o Lautaro. Martínez. É gol da Inter de Milão. Gol de Lautaro Martínez. É gol da Inter. Ele não perdoa, né? Esse Lautaro Martínez é absurdo. Uma bela troca de passes ali. E ele é assim, né, galera? Ele recebe, gira e bate. É um artilheiro. É um matador. É o artilheiro da liga. O Milenkovic. Savic lamenta porque toda vez a gente sofre gol pro Lautaro Martínez, né, pessoal? Impressionante. Nos últimos jogos contra a Inter de Milão a gente tinha ido muito bem. Agora a gente sai atrás. 1x0 pra eles. Dá o chutão. Vamos lá. Bola pelo alto aí vai ser nossa. Olha isso. Três jogadores do nosso time. A bola ficou pra Inter. Avança. Bela Nova. Cruzamento. O juiz deu falta. Bola aérea. Tira a defesa. Vamos, vamos, vamos. Pelegrini. Ai, ai, ai. Pelegrini. Bola no poste ali. Tirou. Tirou bem. Tirou bem. Avança. Vem bola. Sai jogando Bela Nova. Avançou. Boa bola. Boa bola. Vem o Beirardi ali. Ganhou. Bolinha aí. Enfiada no raspador. E dá pra bater. O Bastoni desvia. Escanteia. Olha o Sané. Roubou a bola. Meu Deus do céu. O Sané ligou o turbo. Aí vai ser difícil parar. Vem Leroy. Travou ali. Dimarco. Milinkovic. Savic. Nós fomos salvos pelo nosso goleiro. Sai jogando. Vamos tentar explorar as costas ali. O Dimarco saiu. E deixou a defesa aberta. E vem o Beirardi ali na habilidade. Ele para. Prende. Espera a chegada de alguém. Olha a bolinha. No raspador. E pelo meio. Dominou Zacani. Salva o Bastoni. Impressionante o Bastoni. Ele é muito bom. Tirou. Bom de ouro. Já deu tapa de primeira. Vem Bela Nova. Tabelinha. Passou a bola do locatório. dele. Olha o Bela Nova. Bem demais. Mais uma vez o Bastoni afastado. É meus amigos. Acabou o primeiro tempo galera. Jogo dramático. Jogo truncado. Poucas chances. A Inter conseguiu abrir o placar. Jogo bem difícil. Vamos lá. Um empate aqui para a gente já seria de bom tamanho. Olha a bola roubada. Vem o raspador. E o segundo tempo começa. A gente já vem atacando. Vem Bola no Beirardi ali. Ele parte para dentro do Dimarco. Grande jogando. Tenta acionar o Pelegrini. A cobertura da defesa foi muito boa. Mas a bola sobrou. Vem a Sampdora. Olha o Locatelli. Vem o Zacane. A defesa da Inter é muito resistente. Ai, ai, ai. Mandragora. Vamos tirar. Meu Deus do céu. Olha o Leroy. Savic salvou. O Dimarco bateu. E a bola saiu. Olha a bola. Olha a bola. O lançamento era no raspador. E tirou a defesa. Vem Bola ali. Sobrou. Locatelli. Não consegue o domínio dela. Vamos apertar aí a marcação. Chevali. Ele é canhoto. Tem que isolar. Isola de qualquer jeito. Vai lá o Bondiurno. Conseguiu ganhar o Bondiurno. Olha o Zacane. Vem Bola. Locatelli. Locatelli. Travado pela defesa. Olha a Inter. Chega ali perigosamente pelo lado. Vem cruzamento. Nossa. A bola lá. Muito mal. Muito aberta. Ai, Zacane conseguiu dominar isso. Vamos no contra-ataque. Ai, ai, ai. Sai da errada. Vamos lá, vamos lá. A defesa dele está desarrumada. Dois passes errados. Locatelli ganhou a disputa. Vamos, 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 o Berardi. É agora. Quem sabe agora. Quem sabe vem o Berardi no meio. A bola passou ali no raspador. Olha o Zacane. Olha o Pelegrini. Golaço na trave. Não entrou. Impressionante. Olha a bola. Olha o contra-ataque. Lautaro. Bondiurno. Na verdade foi o cambiaço. Salvou espetacularmente. Coleuxa acabou de entrar. Está com gás total. Veio o garoto. Parou. Prendeu. Puxou. Veio o Pelegrini. Cortou. Bola no meio. Veio o Berardi. Vamos lá, Berardi. No contra-péu. O Chevalier pega. Impressionante. A defesa do goleiro francês. Ai, ai, ai. Olha o Salcedo. Cambiaço. Desarma. Mas a bola volta. Ele ganha de novo. Acionou. Vai o Bela Nova. Vamos no contra-ataque. Vamos no contra-ataque. Ele espera ali o Coleuxa passar. Veio o garoto. Puxou. No meio. Bolinha ali. No meio. Não erra o passe. Meu Deus. Eu não acredito. Olha lá. Pressionou o Locatelli. O juiz deu vantagem. Que bolaço no Coleuxa. É só fazer. Meu Deus. O Chevalier defende. Eu não acredito. Bolaeira. Tira a defesa. Vamos tirar daí. Time. Vem o ataque. Nossa. Pegou. Vai dar pênalti. Chegou atrasado. Poxa. Deu confusão. Pênalti claro. Não tem nem o que discutir. Para selar a vitória da Inter. E ainda amarelo. Nosso zagueirão. O jogador da Inter de Milão. Ameaçou a batida. Rolou para trás. O Poxa chegou atrasado. Aí é para acabar. É para dar mais um gol para o Martínez. Vamos lá. Milinkovic. É gol da Inter de Milão. Gol. Da Inter de Milão. Mata o jogo. O jogo já estava morto. Aí é mais um gol na conta do Lautaro. É impressionante o Lautaro Martínez. No último episódio nós conseguimos anulá-lo. Hoje não foi possível. E olha que o Milinkovic e Savic acertou o canto. Mas a cobrança foi muito boa. Lautaro Martínez mata o jogo. 2x0. Derrota pesada para a gente. É, meus amigos. Está aí. Acabou, né? A Inter de Milão vence. Lamentavelmente. Complicado, né, galera? A gente não fez um bom jogo. O jogo foi travado. Gol do Lautaro Martínez no primeiro tempo ali. Eles terem ido para o intervalo com a vitória. Dificultou demais o nosso caminho. A gente tentou. Tivemos algumas boas chances. O Chevalier fez boas defesas. Mas, lamentavelmente, deu derrota aqui para a gente. É, galera. E os números mostram, né? O jogo equilibrado não foi aquele super jogo, né? Mas a Inter desconta, né? Nos últimos encontros, a gente tinha ido melhor contra a Inter de Milão. Agora eles descontam. Infelizmente, né? A nossa vida na Série A italiana, pelo título, vai ficando bem complicada após essa derrota. E, meus amigos, destaque para o Lautaro Martínez, né, pessoal? O Lautaro é muito bom. A Inter, agora com essa vitória, né? Vai seguir firme ali na ponta. A Copa da Itália vai começar. Mas no campeonato, né, galera? Nossa! Pessoal, essa derrota derrubou demais a gente, hein? A gente sai da vice-colocação com 45 pontos. A Inter abre 3 pontos e o Milan dispara, né, galera? Realmente, acho que agora a briga pelo título vai ficando bem complicada. Vamos tentar se manter aqui no G4. A disputa é insana e nosso próximo jogo é simplesmente contra o Milan, galera. Mas antes disso, vamos estrear aqui na Copa da Itália, né? E demos sorte no sorteio. Vamos poder rotacionar o nosso elenco, né, galera? Que o jogo é contra o Frozinone e é em casa, meus amigos. Então, esse jogo aqui, vou jogar. A gente vai jogar com os reservas, poupar o nosso time. Vou trazer os gols e os lances pra vocês. Assim que acabar a partida, eu tô de volta. E vamos lá, meus amigos! Tamo de volta no exato momento que o Juizão pôs ponto final no jogo. A torcida da Samp comemora. Boa notícia, galera. O Orsolini, enfim, depois de muito tempo, voltou. E com grandiosa partida do Pongracite, a gente vence. Um azerinho magro, mas vencemos e avançamos de fase, né, pessoal? Estamos classificados pra próxima fase da Copa da Itália. Jogo bem mais ou menos, tá, galera? Bem mais ou menos. Vocês não perderam muita coisa, não. Mas, pra mim, sem ver aqui quem eles elegeram como melhor em campo. Pra mim, o melhor em campo foi o Pongracite. Não só porque fez o gol da vitória, mas também porque impediu um gol do Frozinone, galera. E vocês percebem aí? Jogo bem equilibrado. Poste de bola maior nossa. Finalizações parecidas e o Pongracite foi o melhor em campo. Concordo demais, galera. Por quê? Ele fez um gol com o Arthur Cabral. Teve a primeira chance. Lembrando que a gente jogou esse jogo aqui com o time inteiramente reserva, tá? A primeira chance foi essa do Arthur. Ele dominou, bateu. A bola ia na gaveta, né? A bola ia na gaveta. Olha só. Foi uma grande jogada. Ela deu uma saída. E aí, depois, logo depois, no escanteio, jogadinha ensaiada. Olha quem aparece lá dentro da área como atacante, né? Pongracite. Recebeu. Teve muita liberdade, né? Passa do Buendia. Ele viu o espaço. Ele falou. Vou mandar daqui. Fez um belo gol, né? Nosso zagueirão. E aí, vamos ver o Dmitryevski salvou, tá, galera? Teve esse chute aqui de fora da área. Que foi uma baita defesa que ele fez. Aí, logo depois, teve outra defesa dele no escanteio, né? Então, o time deles pressionando ali. Essa defesa é absurda, né? Baita defesa. Dmitryevski muito bem. E aí, na reta final, tivemos mais uma chance de ampliar ali. Mas, administramos bem o resultado, galera. Resultado magro. Mas, o importante era vencer e classificar. Então, estamos na próxima fase da Copa da Itália. É, meus amigos. Destaque para o Pongracite aí. Nosso zagueirão foi para frente e virou artilheiro. E agora, vamos descansar, pessoal. Descansar e se preparar bem. Porque, simplesmente, vamos receber no próximo jogo o Milan. Liderança. Se a gente quiser ainda sonhar com alguma hipótese de título, a gente vai ter que vencer, né, pessoal? A gente vai ter que vencer. A gente tem a melhor defesa disparada do campeonato. Porém, nosso ataque não está fazendo muitos gols, né? E na Copa da Itália, olha, demos sorte de novo, hein? Quartas de final, vamos enfrentar o Elas Veronas. Ou seja, no sorteio, a gente está dando sorte, né? Mas, vamos voltar as atenções aqui. Série A, vamos concentrar bem. Porque a gente vai pegar o líder disparado, o Milan. Vamos lá, galera. Pirlo, vai chegando aí para a sua entrevista coletiva. Jogo, talvez, o jogo mais importante da temporada, né, pessoal? E aí, se a gente quiser sonhar com o título, é agora ou nunca, galera. É agora ou nunca. E aí, eles falam do último jogo, né? A gente chega aqui com a vitória, né, pessoal? E aí, a gente fala que vitória é vitória, né? Sempre é importante para manter ali o grupo motivado, né? Em busca de bons resultados, né? Então, a gente poupou o nosso time para chegar 100% aqui para essa partida. E aí, eles perguntam, né? A nossa preparação aqui para o jogo. A gente fala que está tudo em aberto, né, pessoal? Pode acontecer, né? É futebol, ainda mais a gente jogando em casa. A gente tem que mostrar a nossa força. E a gente vai em busca disso. A gente vai em busca da vitória, né? E aí, vamos validar. Eles falam sobre o último confronto, né? E aí, a gente fala que a gente está focado aqui em fazer um bom jogo. Buscar um bom resultado. E, principalmente, tentar a vitória para nos manter sonhando ainda com chance de título. É difícil, galera. Está improvável, mas vamos acreditar no futebol. Tudo é possível, né, meus amigos? O time dos caras é absurdo, né, galera? É absurdo. Tem Rafa Leão, tem Conceição, tem Tomori, Bremer. Essa defesa é fora de série, galera. Goretzka no meio é um time maço. Mas, vamos lá. A gente está descansado. Poupamos 100% do nosso time na Copra justamente para chegar preparado para essa partida. Então, bora em busca da vitória. Vamos lá, meus amigos. Se preparem aí. Talvez a última oportunidade de termos a chance de brigar pelo título, galera. Se a gente vence, a gente paralisa o Milan e sobe na tabela. Mas, se a gente perde, aí realmente, né, galera? O Milan vai disparar e a nossa briga vai ter que ser por G4 novamente. O que já seria muito bom, convenhamos aqui para a nossa Samp, né, pessoal? Mas, vamos lá. Vamos tentar sonhar. Jogo aí com o apoio da nossa torcida. Jogo debaixo de chuva. Vamos lá. Vamos tentar jogar bem e buscar a vitória. Rolou a bola. É a hora de mostrar a nossa força. Que jogada absurda foi essa. Vem o Decatelere. Ai, ai, ai. Rafael Leão. Milinkovic salvou. Cruzamento. Fechado. Tira o Zacane. Afasta lá de qualquer jeito. A bola ficava ali. A redefesa recuperou. Vem embora. Olha o Milan. Olha o Milan. Vem na pressão. Ai, ai, ai. Vamos tirar daí, time. Vamos tirar daí. Passe. Passe. Intercepta. Vamos lá. Vamos tentar sair no contra-ataque. Vem bola. Sai jogando. Vem ali o Belanova. Olha o Raspador. Puxou bonito. Olha o Belanova. Que jogada de pé em pé. Tá bonito. Tá bonito. Tá merecendo. Tem lá na segunda trave. Chegando o Zacane. E a Zaga chega primeiro. É tiro de meta. Olha a bola. Vem o Berardi. Dominou. Puxou. Clariou lá em cima no cambiaço. Vem o cambiaço. Cruzou. Tirou a defesa. Que lance. Vai lá no alto. O Mila afasta de qualquer jeito. Esse contra-ataque é perigosíssimo com o Leão. Não podemos deixar, não. Vem, Rafael Leão. Belanova trava ali. Ai, ai, ai. Teo Hernandes. O lado esquerdo deles é muito forte. Savic. Olha o cruzamento. Milagre do Milinkovic. Savic. Uma defesa absurda. Meus amigos, essa defesa foi surreal. Defesaça. Olha lá. Mais um cruzamento. Poxa, afasta. O Pelegrini manda para frente de qualquer jeito. Vai o raspador ali com o Theo Hernandes. O juiz deu falta, não. Olha a bola. Olha a bola. Milinkovic. De que defesa e que sufoco a gente vai passando. Vem Bondiuno. Vai cercando. Mais uma bola fechada. Agora vamos lá. Vamos tentar sair aqui pela direita. Belanova meteu no Berardi. Vem o Berardi. Bola esticada ali. Deu certo, deu certo. Vem o Berardi. Na habilidade ele puxou. Está passando o raspador. Ai, a bola desvia. Mas ficou com ele. Ficou com ele. Deu certo. Vem o Berardi. Olha a bola. No raspador. E bateu. Manhã. Grande defesa. Que boa chegada. Lucatelli na disputa. Ficou com ela. Vem o nosso time. Olha a bola no meio. Berardi. A batida. Zacane. Olha o desarme do Bremer. Bola ali no Belga. Vem o poste. Bom desarme do poste. Vamos lá. Vamos lá. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Vamos, Pelegrini. Vamos, 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 vamos. É o gol. É o gol. Vai sair o gol agora. Vamos lá, Pelegrini. Só fazer. Só fazer. Está lá. Golaço. Gol. É o gol da Sampinora. É o gol da Sampinora. É o gol da Sampinora. É o gol de Pelegrini. É o gol de um jogador gelado. De um jogador consciente. De um jogador experiente. Saiu manhã. Ele simplesmente meteu com muita categoria. Pelegrini. Pelegrini. Pelegrini é o nome dele. Olha a Sampinora sonhando. Olha a Sampinora sonhando. A gente faz um a zero no último lance do primeiro tempo. Sensacional. Agora vamos tentar manter essa vitória. O Rafael Leão agrediu, hein? Tem que expulsar, galera. Tem que expulsar. Vamos lá, vamos lá. Está expulso o Rafael Leão. Rafael Leão apelou. O segundo tempo já começa desse jeito. E ele deu uma rasteira no Pirardi. Agora a gente está vencendo. E com um jogador a mais. Oportunidade de ouro para a gente. Vem Mandrágora. Tenta o lançamento no Pelegrini. Buscava o raspador e a defesa tira. A bola sobra. Bom de ouro. No D domina com categoria. Sai tocando o nosso time. Que oportunidade que se desenha para a gente. Vem ali o cambiaço. Boa bola. Olha lá se mandou. Zacane meteu no Pirardi. Olha a infiltração. Para fazer mais um manhã. Salvou. Não acredito. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Olha o Mandrágora. Olha a bola roubada. Está passando lá em cima. Meu Deus. O Brimer está jogando muito ali na defesa. Vem Conceição. Mas nós temos a muralha. Bom de ouro. Joga muito o nosso zagueiro. Sai jogando. Nossa. O Zacane ali apertou. Marcação. Ele perdeu. Vem bola. Vamos lá. Vamos lá. Não podemos vacilar não. Vem bola. Vem o Vite. Faz o giro. Ai, ai, ai. Vem ali. Olha o Mandrágora. O Mandrágora também é outro que está jogando uma bola absurda no meio. Pelegrini. Vai, Clariana. Zacane. Para matar o jogo. Para matar o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Para matar. Para matar o jogo. É só fazer. Meu Deus. A bola ficou muito esticada para o Pirardi. Ele ainda toca errado. Eu não acredito. Mais o Pelegrini. Vai. A caça. Vamos. Conseguiu recuperar. Vem o Pirardi. Meu Deus. O Pirardi está morto. Não consegue. Avança. Pelegrini. Vem Mandrágora. Nossa. Que inversão. Mas acabou que deu certo. Vem campeãs. Que pressão faz o nosso time. A bola desvia ali na defesa. Fica no Zacane. Ele puxa. Leva para a direita. E perde. O Bremer é um monstro lá atrás. Olha lá. Recuperamos. Recuperamos. Vamos. Bola. Bola no raspador. Para matar o jogo. O Manhã defende. Inacreditável. Segundo tempo. Que pressão. O Milan está sendo nocauteado. Está sendo colocado nas cordas. Vem cambiaço. Que pressão. Que pressão. Que pressão. Vem ali. Bola rolada. Rolou atrás. Raspador. E golaço. É gol. 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 Laço. Que jogada. Que jogada. Que pressão. Que troca de passes. O jogador a menos. Pesando demais. A Samp vindo com tudo. Olha o Mandrágora. O raspador e bateu. E o Bremer. Vinha fazendo uma partida impecável. Mas aí é o azar, né? Olha isso. O Manhã defende. A bola bate nele e entra. A bola bate no Brasileiro e entra. A gente faz um gigantesco 2x0 contra o Milan. E vem o Conceição. Vem o cambiaço. Cruzamento. Bom de urna. Afasta o outro. Cruzamento. Poxa. Afasta. Vai o Pelegrini na disputa ali. Fica. Vem o Beirard. O Beirard desarmou. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Perdeu. Perdeu. Vamos. Vamos voltar todo mundo. Vem o Mandrágora. O Mandrágora também jogou. Jogando uma bola absurda. Está fazendo um grande jogo. Olha o Theo Hernandes. É muito bom. Vem o Poch. Cercando. Cerca de um lado. Cerca do outro. Vem cruzamento. Cambiaço. Afasta. Vamos tirar. Vamos tirar. Vem o Lewis. Cruzou. Afasta. Que pressão. Mas se a gente roubar. Olha o Mandrágora. Roubou a bola. Olha o contra-ataque. Pelegrini. Matou o Brimera ali. O juiz deu falta. Olha o Pelegrini. Vem buscar jogo aqui no meio. Ele tenta o passe no raspador. E ajeitou o Berardi. Pelegrini. Tirou a defesa. Que pressão. Faz a Samp na saída do Milan. O Milan não consegue respirar. Agora conseguiu sair bem ali. Pelo lado direito com o Lewis. Avança. Vamos lá. Vem o Lewis. Bola esticada ali. Tem dois. Tem o Bondiorno. Vem o Gravenbert. Nosso Bondiorno. É um monstruoso. A muralha. A rocha italiana lá atrás. E ele sai jogando. Sai jogando. E se manda como lateral esquerdo. Mas agora é só segurar. Nossa, Zacane. Mas que passe foi esse. E acabou o jogo. A Sampdoria. Querendo sonhar, meus amigos. Estão deixando a gente sonhar depois desse jogo. A gente vence o Milan. O Milan fica estacionado na liderança. A gente avança com uma vitória fundamental, importantíssima e histórica, galera. O jogo impecável. Se no episódio passado a gente fez partidas impecáveis contra a Inter de Milão. Hoje foi contra o Milan. Um jogo incrível coletivamente. A gente consegue um gigantesco 2x0. Meus amigos, eu vou falar um negócio para vocês. O nosso time jogou uma bola absurda, galera. Absurda. Com menos poste de bola. A gente conseguiu trocar mais passes e finalizar mais que o Milan. E a partida do Pelegrini, do Mandrágora, do Raspador e do Bondiorno. Realmente, eu destaco esses quatro jogadores. O nosso meio campo engoliu o Milan. E depois que a gente ficou com um a menos, com um a mais, né, galera. A gente foi para cima, fez o 2x0. É uma vitória que dá uma moral gigante para o restante da temporada. Meus amigos, estamos de volta aí. Uma vitória gigantesca da Sampdoria, né, galera. Não sofremos gols. Só que o Napoli também ganhou na rodada, né. Não sofremos gols contra o melhor ataque da competição, né, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na classificação agora. Encerramento de janela de transferências aí. O campeonato está aí equilibradíssimo, né, galera. A gente foi a 48 pontos. Ultrapassamos a Juventus nessa rodada. O Napoli 49, Inter de Milão 51 e Milão 54. Galera, dá para sonhar, hein. Dá para sonhar até porque o próximo jogo nosso é contra o Verona, que está aí, né, tentando alguma coisa ainda no campeonato. Né, pessoal? Pessoal, sensacional. Comentem aí. Será que dá para a gente sonhar com o título, galera, depois dessa vitória? Eu acredito. E, meus amigas, e nosso próximo jogo agora é justamente contra o Verona, galera, que está vindo de uma boa campanha aí. E aí, para a gente encerrar o episódio com chave de ouro, pessoal, vou fazer as duas próximas partidas aqui e mostrar os gols e os melhores momentos para vocês. Por quê? A gente vai jogar duas vezes contra o Verona, pessoal. Agora, pelo campeonato italiano, então, oportunidade da gente buscar mais uma vitória. E depois, pela Copa da Itália, o mata-mata, né, porque aí no próximo episódio a gente já inicia o mata-mata na Europa League. Então, vamos lá, vou para esse jogo aqui e trago para vocês os gols, caso houver, né, os melhores momentos. E aí, depois, é mata-mata de Copa. Também vou mostrar o que acontecer de melhor aqui para vocês, que aí no próximo episódio a gente começa o mata-mata na Europa League, meus amigos. Então, vamos lá, vamos em busca de mais uma vitória. E, meus amigos, a gente está de volta. E, galera, eu vou falar um negócio para vocês. Se tem um gosto amargo, mas um gosto muito amargo, é essa partida aqui contra o Verona. Galera, os caras seguraram a nossa pressão, criaram ainda algumas chances e levaram 0x0 para casa. Aí é para chorar, né, galera? É para chorar demais. A gente ganha do Milan daquela forma histórica e aí, logo na sequência, empata contra o Verona em 0x0. A série do YouTube que mais tem 0x0 é essa nossa aqui, né, galera? E foi inacreditável, pessoal. A gente teve mais pós-bola, mais finalizações, trocou mais passes e os caras chegaram com perigo. E quando chegaram, o Milinkovic Savic salvou, galera. E não foi uma nem duas chances, não. Eles tiveram algumas boas chances, né? O Milinkovic Savic fazendo boas defesas e a gente perdeu as oportunidades que a gente teve, galera. Que joguinho lamentável. A primeira chance mais clara, assim, podemos dizer que foi essa do Raspadori. Olha o pecado, galera. Olha como que essa bola não entrou. É inacreditável. Ele chegou, avançou, o goleiro fechou ali. Ele exagerou na força, a bola saiu. Aí, depois, mais uma defesa do Milinkovic Savic. De contra-ataque, galera. Os caras avançando ali, roubaram a bola. O Milinkovic Savic salvou. E a gente não conseguiu converter as boas chances em gols, galera. Lamentável. Esse empate aqui é lamentável. É muito triste. É de chorar. E agora a gente vai ter o Verona de novo, porém, na Copa, né, pessoal? Então, se a gente tinha as esperanças renovadas contra o Milan depois desse empate aqui, as esperanças vão por água abaixo. É, meus amigos, é mais um jogo que o Milinkovic Savic não sofre gols, mas esse aqui é aquele empate com o gosto de uma derrota. E uma derrota amarga demais, né, galera? Amarga demais. Vamos ver aqui os outros times. E aí, a Juventus tropeçou na rodada para a nossa sorte. É, o Milan ganhou de novo, né, galera? O Milan ganhou, a Inter ganhou, o Napoli ganhou. E a gente se manteve aqui na quarta posição. É, pessoal, complicado, hein? Complicado demais. Então, vamos lá. Vamos mudar a chavinha. Agora teremos Copa da Itália. Mais um jogo em casa. De novo contra o Verona, galera. Então, para a gente fechar o episódio aqui e fazer aquele resumão, também vou jogar. Vou trazer os gols e os lances aqui para vocês. Para a gente ver o que vai sobrar para a gente na temporada. Lembrando que no próximo episódio começa ali, mata-mata, né? Aí teremos a Real Sociedad, que vai ser bem difícil, né, pessoal? Então, vamos lá. Jogo de Copa da Itália. A gente é superior ao Verona, né? Temos que jogar melhor para vencer e para avançar. Então, assim que acabar, eu volto com vocês. E vamos lá, meus amigos. Tamo de volta, galera. Tamo de volta, pelo menos agora, no sufoco suado, sofrido. Esse time do Verona deu trabalho para a gente, galera. Mas agora a gente conseguiu vencer. Zacane fez um grande jogo. Ele fez o gol da nossa vitória e poderia ter feito até mais gols também no jogo, tá, pessoal? Mas agora a gente conseguiu se impor um a zerinho magrinho, mas suficiente para a gente avançar de fase, né, galera? Sensacional, sensacional. Conseguimos. Vamos lá para os lances do jogo. E vamos lá, pessoal. Mais um jogo conforme o jogo do campeonato italiano, né? Bem complicado, bem travado. O Verona, nesse aqui, teve mais poste de bola, só que a gente foi mais efetivo, né, galera? E o Zacane foi muito bem no ataque e a nossa dupla de zaga é insana. E quando chega lá atrás, nós temos a muralha, né, pessoal? E aí vocês percebem, jogo com pouquíssimos lances. Esse gol seria um gol antológico do Zacane, galera, porque ele rouba a bola lá atrás, arranca pelo lado esquerdo, dribla o zagueiro, o goleiro sai, ele manda uma bomba e pena que a bola saiu. Mas aí logo depois veio o gol dele. Uma bola roubada, um contra-ataque. Aí o Raspadori foi garçom, né, que ele puxou ali, meteu no Zacane. O Zacane bateu na saída do goleirão. Muita categoria, mesmo com a marcação forte do zagueiro ali, ele conseguiu meter, né? E aí no segundo tempo teve uma bola na trave aqui do Raspadori, galera. Então teve defesas do goleiro, teve defesas do Savic, mas o jogo tem lances que ele não coloca aqui, não sei porquê, né? Aí essa bola na trave aí do Raspadori, né? Ele bateu de primeira, dois zagueiros ali fechando. A bola dá uma beliscada na trave e sai. Mais um azerinho magro. Valeu, galera. A gente venceu e estamos classificados. E tá aí, pessoal. Grande vitória nossa. Avançamos, ó. Então avançou Sampdoria, Inter de Milão, Atalanta e Milan. Ou seja, se a sorte tiver com a gente, a gente poderia pegar Atalanta, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui? Então vamos lá. A temporada é... A gente tá no G4, possivelmente... Depois do empate contra o Verona, né, galera? Se a gente tivesse ganhado, a gente teria 51 pontos. Estaria 6 pontos do Milan, né? A gente venceu o confronto direto, mas eu acho improvável a briga pelo título. Na Copa da Itália, vamos ver se teve o sorteio. E a sorte tá com a gente. Deve o sorte de Inter de Milão e Milan. A gente pega Atalanta, galera. Ou seja, vai ter um time de Milão na final. E vamos ser sinceros, dá pra gente passar da Atalanta. E aí, galera? É, dependendo da situação, a gente poderia dar muito foco nessa Copa da Itália. Na temporada passada, a gente chegou e ficou amargo aquela derrota pra Juventus. Mas nessa, a Juventus já saiu. Então quem sabe é a oportunidade pra gente. A gente já ganhou na temporada. Tanto da Inter de Milão quanto do Milan, né? E ainda temos a Europa League, que vai começar o mata-mata. Vamos enfrentar a Real Sociedad. Então, por mais que a gente foi eliminado da UEFA Champions League, galera, a temporada é boa. O trabalho do Pirlo é bom. Lembrando que essa é a última temporada dele, né? Então vamos ver se a gente consegue se despedir aqui com o troféu, galera. Então, conto demais com o apoio de vocês. Vamos lá. Muita gente esquecendo de deixar o like, né, galera? A meta é bater 100 likes em todos os episódios. Alguns episódios aí a gente não bateu. Então me ajudem aí nessa marca. Vamos lá arrumar o 8K. Então, deixo a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abração. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.